Imagina o tempo em cima Em cima do lençol Visto o mesmo corpo de ontem Outro cronograma invisível chegou Pra bater de frente com ninguém Pude ver a mim O perigo é maior E você, meu bem Por favor, não explodá E o sol no dia quadrado Mais sinto, mais do sagrado Páginas ao vento, força pra rasgar Refazer sentido, continuar Descobrir a face do outro irmão Máscaras caíram pelo chão Será que se viu Tão distante Do final Da transformação Entre a vida e a certeza O sol no dia quadrado 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 É a verdade É a verdade Amém Amém